O Senhor, da terra esperada, também sou teu povo, Senhor, estou necessitada, cada dia mais perto da terra esperada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém.